Qual o argumento que você usaria para o eleitor votar em Toninho Sampaio e Fátima Tavares? Porque eu penso que ele é o melhor caminho. Eu resolvi aceitar o cargo de vice com Toninho pelo seguinte, eu era concorrente dele, mas de todos os que estão aí, ele é o melhor pela experiência que ele tem, de política, mais de 40 anos que ele está na política, pela experiência que ele tem de trabalhar na Assembleia, de ir à Brasília, pelas amizades que ele tem políticas e também pelo fato de ele ser uma pessoa responsável e querer realmente trabalhar para a nossa cidade, trabalhar para o povo, com honestidade e com transparência. Por isso, eu acho ele o melhor. Ele é o melhor caminho. Ele é que sabe onde buscar os recursos, porque não adianta, recursos tem. Mas se o candidato não souber buscá-los, não adianta. E ele é o melhor caminho para nós.